E vem cá, você quando jogou, entrou na Copa do Mundo em 2010, foi contra Portugal. Cristiano Ronaldo tava em campo? Tava em campo, inclusive tem até uma foto assim, uma bola assim, ele atrás assim, olhando. Eu joguei contra o Ricardo Costa também, que é português, que jogava comigo no Vosburgo. Pô, a Copa foi maneira, viu, Rana? Assim, o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, eu joguei muito pouco, joguei seis minutos contra Portugal. Esses dias, esses dias, já faz um ano já, eu fui numa entrevista, o cara falou que o Dunga tava meio puto da vida comigo. Com você? É. Porque quando eu fui convocado, eu fui convocado pro último jogo da, o último amistoso pré-convocação. Foi contra a Irlanda do Norte lá em Londres, só que eu fui convocado porque o Luiz Fabiano foi cortado. Porque 2009 foi o meu grande ano, aí eu não fui convocado em 2009, eu falei, ah, pô, eu não fui convocado, eu não vou ser mais chamado. Aí 2010, aí teve todo o ciclo do Dunga, né, pô, 2006 até 2010, Copa da Eliminatória, as Copas das Confederações, e o Josué tava nesse ciclo, e o Josué jogava comigo lá, né? E aí, quando tinha a convocação, o Josué aí, eu ficava meio chateado assim, mas a vida seguia. Aí quando ele corta o Luiz Fabiano, porque o Luiz Fabiano teve uma lesão no peito, o Jorginho me liga. O Jorginho me ligou, falou, grafa, eu vi um número estranho, era meu aniversário de casamento. Eu tava, eu dormia, a gente foi jantar aí, eu e Grace, a gente dormiu no hotel lá que nós jantamos, aí no outro dia eu tava saindo de manhã pra ir pra casa que eu ia ter trem na tarde. Aí quando eu vi um número estranho me ligando do Brasil, aquela hora, o número do Brasil, e lá era nove horas da manhã, normalmente era quatro horas da manhã, aí eu atendia, ficava preocupado. Aí era o Jorginho. Fala, grafa, falei, opa, Jorge, beleza? Não, aqui o Luiz Fabiano foi cortado e a gente vai convocar você, mas o clube pode não te liberar aí pra você, pra mim, falei, ô, Jorginho, não se preocupa não, que clube aqui não me viram. Pode, pode convocar aí, não dá nada não, liguei pro pessoal do clube, o pessoal liberou isso na sexta de manhã. Aí nós jogávamos em Hanover, se não me engano, no domingo, e de lá eu já fui, eu e o Josué já fomos pra Londres. Assim, então eu não tinha, a chance de eu ir pra Copa era mínima. Aí a gente tava no hotel lá, na concentração, aí o Dunga, nas reuniões, falava, não, esse é o time que vai pra Copa e tal, já tá praticamente fechado, uma ou duas dúvidas e tal. E aí eu falei, cara, será que eu vou? Mas botava na vaga do Luiz Fabiano, que era o atacante titular, eu falei, não é possível. Aí quando eu entrei no jogo, o Dunga me chama e fala assim, ó, vai lá, faz o que você sabe fazer. Eu acho que isso foi importante pra mim, que eu não tinha pressão. Ah, o Grafite vai ser convocado pra ser testado, pra talvez uma chance de ir pra Copa. Talvez se eu fosse convocado nessas condições, eu acho que talvez eu não teria rendido, não teria entrado mais tranquilo, não teria entrado mais nervoso no jogo. Eu entrei tranquilo, dei um passo pro Robinho fazer o gol, quase marquei um gol, entrei bem, joguei bem. Aí ficou aquela resenha, o Grafite pode ser a novidade. Aí o Adriano tava com uns problemas, né, particular no... Não sei se ele tava no Flamengo já, ou ele tava na Inter ainda. E aí ele começou a ter uns problemas, faltando em treinamento, aí eu fui convocado. Só que depois da Copa, aí passou a Copa, a gente foi eliminado e tal. Eu dei uma entrevista falando que a vaga que eu fui pra Copa, a vaga era do Adriano. Se o Adriano estivesse bem, tecnicamente, fisicamente, sem problemas nenhum, ele estaria na Copa, eu não teria ido. Eu acho que chegou no Dunga distorcido, ele falou, não, eu convoquei ele porque ele merecia ir. Aí, ó, a foto, o homem olhando. E aí foi interessante que, assim, acho que chegou distorcido nele. Ele falou, não, se ele não acreditava nele, eu acreditei. É uma pena que ele não acreditava nele. Tipo assim, deu a dura, assim, mas não foi nada... E foi interessante quando eu entro nesse jogo, o Dunga fala pra mim assim, ó, joga pelos lados, que tava bem fechado. Assim, o Brasil já tava classificado, Portugal também, era o último jogo da fase de classificação. Aí teve uma bola, eu acho que é essa bola aí ainda, esse lance aí, que eu domino a bola, eu olho, quando eu domino a bola e giro, o Daniel Alves faz o facão pra dentro. Ele ia entrar na cara do gol. Aí eu tirei e dei o passe assim. Quando eu dei o passe, ele ia na cara do gol, saiu um zagueiro por trás do volante e cortou o passe, interceptou o passe. Aí eu vi o Dunga gritando no banco, aí eu vi o Dunga esbravejando no banco, dando as costas e tal, eu não entendi o que foi. Mas beleza, aí continuou o lance, o cara pegou a bola, teve... Aí acabou o jogo, chegamos no vestiário, o Dunga falou dessa maneira. Pessoal, quando eu falar pra vocês pra fazer uma coisa no jogo, vocês fazem. Quando eu falar pra jogar pelos lados, joga pelos lados, não força o jogo pelo meio. Eu falei, ah, foi pra mim um recado. Entendi, não, beleza. Aí decidi, aí não me colocou mais. Mas também eu entendo uma coisa, que eu não tava bem nos treinamentos na África do Sul, quando a gente chega na África do Sul. O Dunga fazia muito joguinho, jogo coletivo, assim. Ele fazia muito... Aí ele montava o time titular, o time reserva e deixava o Pautorá lá. Aí a gente treinando, jogando. E assim, eu não tava acostumado naquele ambiente ainda. Eu não vivia o ciclo, era tudo muito novo. Eu conheci o Josué, eu conhecia o Michel Basso, que eu joguei contra ele na França. O restante eu conheci lá. Tiago Silva, o Juan, os caras... Alguns eu já havia jogado contra, mas não tinha aquela resenha. Fui pegando a resenha no dia a dia. Então, pra treinar assim, eu não tava assim, se destacando nos treinamentos. Então, eu acabei não fazendo sombra, nem pro Luiz, nem pro Robinho. E o próprio Neumar também. Eu acho que isso pesou também. Aí depois, quando é no jogo contra a Holanda, o futebol holandês é muito parecido com o futebol alemão. Jogo de força física, de técnica, mas de força também. E eu acho que ele poderia ter me colocado ali pra fazer uma bola parada ali, uma bola jogada na área com dois atacantes. Eu, o Luiz, em alguns momentos ele olhou pro banco assim, olhou nós aquecendo, não chamou. Até algumas pessoas perguntaram, você tinha atacante no banco porque não colocou e tal. Eu acho que ele não sentiu confiança em mim. Mas passou e vida que segue, né? E depois disso, depois disso eu nunca mais falei com ele. Mas o dia que eu encontrei ele, eu vou conversar com ele, tentar explicar pra ele que não foi a intenção. Eu sou muito grato a ele por ter me levado pra Copa do Mundo, por ter me dado essa oportunidade. E vida que segue. Mas Dunga, não foi... Não quis dizer que eu não queria ir aí não, que eu não merecia não. Valeu? Recado anado.